Eu tava pra trazer uns dias atrás um vídeo que o Abel postou sobre o Bernardinho e eu acabei não trazendo e hoje ele postou sobre o Ayrton Senna. Então eu trouxe os dois, vou passar pra vocês os dois aí, talvez você já tenha visto inclusive, mas eu vou mostrar pra vocês e quero saber de vocês se você acha que tem alguma semelhança desses vídeos aí no trabalho do Abel com o Palmeiras. Se você acha que ele postou só pra postar ou se ele realmente tira lições e aplica isso ao Palmeiras, ao Palmeiras, ao dia a dia dele mesmo, queria que vocês fizessem isso. Vou deixar aqui um link fixado no primeiro comentário, fixado no topo, um link lá pra sentar, você clica e você vai ter ofertas aí pro inverno, mano, frio, taústa, às vezes você precisa de uma blusa, precisa de uma calça, clica lá e você consegue um descontinho lá, beleza? Vamos pro vídeo aí, depois a gente conversa sobre, bora. E a dedicação que eu tenho pro automobilismo é tão grande, mas é com tanto prazer, é com tanta vontade, com tanto amor, e isso vem desde pequeno, desde o tempo do kart, que realmente eu acredito que a gente tem condições de lutar de igual pra igual. E acreditando nisso é que eu procuro tirar o máximo de mim. Isso começa já na hora que você tá se preparando psicologicamente, no início do ano, nessa época, você tem que treinar bastante pra se preparar fisicamente, durante a temporada, tá bem, né? Então, quando eu vou fazer 7, 8 quilômetros por dia, que não é fácil, chega no meio dos 3, 4 quilômetros que a gente já tá pedindo água, né? A maior motivação é de saber que eu vou ter uma equipe com 200, 300 pessoas trabalhando, eles tão lá, acreditando em mim. Que eu vou tá lá na hora do vamos ver e vou corresponder a expectativa deles. Então eu corro 7, 8 quilômetros e vou em frente e essa vontade de vencer é o que me mantém, é a minha motivação maior. A vontade de vencer é o que me mantém participando numa corrida, num campeonato de Fórmula 1. Não existe nada mais, assim, que me dê mais motivação do que isso. Então acho que o amor que eu tenho pela minha atividade é o que me mantém e é a maior força que eu tenho. Aqui vai muito do mental, né? Do que o Abel aplica aí no Palmeiras. A gente viu, inclusive, até o movimento ali, né? Do dedinho ali na cabeça. E o Ayrton Senna, meu Deus do céu, né? Eu acho que é um grande ídolo aí pra muitos brasileiros, né? Eu, infelizmente, acabei não acompanhando, né? Quando ele tava na ativa aí, eu era um bebê ainda. Mas a gente vê referência, meu pai era um grande fã dele também. Então é o cara que você vê que influenciou muita gente, né? Agora, outro vídeo que ele postou, que é o do Bernardinho. Aí, ó. O do Bernardinho fala de outra coisa e aí eu quero que vocês entendam ele comigo também. Vamos ver aqui. O meu clube já tem uma jogadora americana. Espetacular. Isso não é um jogamento de caráter, é desenhamento de valores, por favor. E aí ela vem jogar conosco. Ela tava dois pra um. Comi no orçamento. Ela abriu mão do que ela queria me jogar comigo. Aquela coisa toda. Um cachorro. Legal. Veio. Talentosa. Jogadora. Esperta. Tal. Seleção americana. Aquela coisa toda. E eu tinha a Gabiga da seleção hoje, que é uma craque. Tinha 17 anos e jogava comigo também. Era a quarta naquela função. Acabou com o titular do campeonato. Porque ela foi crescendo, ele foi trabalhando. E essa que era a jogadora que seria uma referência. Na final que nós jogamos aqui em São Paulo, a Superliga. Em Bracoara, o Lota, tal. Ganhamos a final. Ela sequer mudou de roupa. Ela tava na tribuna. Mas qual foi o meu erro no processo de seleção? Ela tinha talento. Tinha capacidade técnica comprovada. Se ela tivesse jogado futebol, ela teria jogado no Manchester City, no Bayern, no Barcelona, no Juventus. Só o Timão. Mas ela jogava cada ano num time. Mas eu conhecia. E via ela jogando. Tem uns intangíveis que os números não mostram muitas vezes, né? E tem uma construção, né? Se foi um ano só, quer dizer, a construção da equipe não aconteceu. Não teve entrosamento. Ela não gerava. Ela não criava os bons, as conexões. Nenhuma. Pô, a minha voz. Mas não conectava. Era ela. Ela é uma solista. Mas nós somos uma orquestra. Nós vamos produzir uma sinfonia. Não adianta ter uma solista. Melhor que ela seja, a sinfonia não vai sair. Eu cometi um erro no ano. O meu clube, quando eu tenho uma jogadora americana, que tá claro. Isso não. Você vê essa fita aí? Eu não sei se vocês acompanharam, né? Eu acho que sim. Todo mundo lembra quando o Palmeiras acabou não fechando com o Hulk, né? Depois que a gente foi descobrir que o Abel tinha muito esse lance do grupo e tal. Por isso que ele acabou não fechando com o Hulk. Porque a gente tava nas vésperas ali de uma semifinal da Libertadores. Não tô comparando o Hulk com essa jogadora, porque inclusive tem uma diferença aí, né? Ele fala que a jogadora não parava em nenhum time e tudo mais. O Hulk não. O Hulk ficou por tempos no mesmo time e tudo mais. Agora tá um bom tempo no Galo também. Mas realmente não é só trazer um cara, um cara pica, um jogador pica, uma jogadora, no caso, muito boa, né? Tem toda a questão do grupo, a questão do crescimento, né? A questão do entrosamento. Várias questões que no final de tudo se encaixam, né? E ele falou. Ela era uma solícia e a gente era uma orquestra. E solícia e orquestra, se não encaixar muito bem, vocês estão ligados que não dá certo, né? Tem que dar todo mundo junto. E eu acho muito legal esses vídeos que o Abel posta, né? Porque realmente acaba ilustrando muito do que ele coloca em prática no Palmeiras. E a gente que tá acompanhando aí todos os dias, né? Tanto notícias quanto os jogos e tudo mais. O resultado. A gente sabe que realmente faz muito sentido e tem muito a ver com tudo aquilo que ele acredita. E graças a Deus também coloca em prática. Porque às vezes o cara acredita em tudo isso e não coloca em prática. Não é o caso, né? O Abel acredita nesses conceitos, acredita nesses princípios aí. Da questão mental que a gente viu do Senna. Dessa questão aí de grupo que a gente viu do Bernardinho. Ele acredita em tudo isso e coloca tudo isso em prática. E isso, pra gente como torcedor, é essencial. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal. Estamos juntos!